É a luta, e o ícone da mão de joias, se bora! Olhe no mar, só penso você, não consigo na chave, pego tudo bem O brilho do sol, já penso você, não consigo ver, você se viveu antes a você E sou a tua procura, e sou querendo o teu prazer Já não tenho uma escura, meu revés é que é você Eu gosto de trocadar, que o mundo se enganar E sou apaixonado, que você se enganar Eu vou, eu vou, eu vou, tudo por meu mundo inteiro, eu vou atrás do meu amor Eu vou, eu vou, eu vou, tudo por meu mundo inteiro, eu vou atrás do meu amor Eu vou, eu vou, eu vou O primeiro mundo inteiro abraço o meu amor Eu vou, eu vou, eu vou O primeiro mundo inteiro abraço o meu amor Olha o que vai fazer com você Se você me puxa, pega o que quer Eu me solto na mão, se eu venho, quero você Eu vou, eu vou, eu vou O primeiro mundo inteiro abraço o meu amor Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou O primeiro mundo inteiro abraço o meu amor Eu vou, eu vou, eu vou O primeiro mundo inteiro abraço o meu amor Meu amor Legenda por Sônia Ruberti